Olha a vibe de padrão, é nossa curtição Sempre com as novinha e com os malote na mão É só nós tentação e na curtição O bonde é que é pesado e é picadilha de vilão Olha a vibe de padrão, é nossa curtição Sempre com as novinha e com os malote na mão É só nós tentação e na curtição O bonde é que é pesado e é o eleste pé de sangue O bonde é que é pesado e é o eleste pé de sangue